Mostrar para vocês aqui um pouco do trecho da estrada até chegar em Cratéus. Estamos a 5 km. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho. Se inscreva no canal. No sentido da Cratéus, na CE187. No sentido da Cratéus. 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 Aqui passando na Pedra 70. Já estamos chegando em Cratéus. No sentido da 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 Cratéus. E a Cratéus. E a entrada de 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 Cratéus.